Família, bora surfar. Quando o gráfico está desenhando uma tendência linda como essa, uma pernada gigante, veio revertendo uma pernada de alta anterior, você tem que surfar, tem que aproveitar para cacetar a operação nos pullback. Pullback, por exemplo, na média móvel, como foi aqui. Certo? Pullback na média móvel. Então, se você não aproveitar as tendências para ganhar dinheiro, independente da corretora, para ganhar dinheiro no mercado, pô, você vai aproveitar o quê? Movimento lateral, que é mais difícil de você ganhar dinheiro, certo família? Então, tem que aproveitar aí os movimentos bons. Eu vou começar a surfar aqui nessa tendência, já está meio cansada, então é só se entrar volume. Eu peguei uma taxinha aqui, dependendo do volume que entrar nessa vela de M5, eu vou pegar mais uma operação, viu? A minha ideia é surfando vela a vela, você já vai entender o que eu vou fazer. Se embora aí, cacetar o dedo no like, viu família? Esse vídeo aqui, operando na prática, eu já comecei com uma operação estartada, mas possivelmente, se entrar volume nessa vela de M5, eu vou aí boletando vela a vela, certo? Deixa eu botar o RSI aqui, então já deixa o likezão, se embora para mais um conteúdo novo no canal, meu irmão. O que a gente te ensina aqui, análise técnica realmente raiz. Se embora revolucionar, porra, parar de quebrar banca, parar de perder dinheiro, parar de operar roletando, né? Pegando operação de compra e venda igual maluco, sem nenhuma base. Se embora eu operar de modo profissional e o canal ensina justamente isso. Tu operar todos os mercados, independente da corretora. A gente está operando a B aqui, né família? Então se embora. Ó, a vela não entrou volume, então por enquanto não penso em pegar mais uma taxinha de 5K, né? Eu quero pegar vela a vela, se elas forem rompendo uma outra. Só se isso acontecer, tá? Só se isso acontecer. Está testando o fundo agora, fundo do euro dólar. Eu estou aberto o ativo aqui, que eu estou operando também no Trading View. É a família, eu estou com ele aberto aqui. Beleza? Vocês estão vendo só a tela da Abnomo aí, mas enfim. Embora. Embora aí, caceta, lucro. Dependendo do volume que essa vela pegar aqui, apesar da tendência cansada, né? Eu tenho que até fazer uma projeção aqui. A partir do rompimento desse fundo aqui, ó. Tá, mas já está bem cansada, né família? Então eu tenho que buscar um tradezinho curto. Pelo que horas são agora? Tá, vamos ver. Se essa vela entrar volume, eu vou pegar mais uma taxinha ali, eu acho. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Calma lá. Ó, e o bacana do meu trading aqui, que pô, é muito a favor das médias móveis, né? Que agem aqui como rastreador de tendência, família. Então operar a favor de média móvel, é operar normalmente a favor de tendência. A favor do fluxo, eu sempre faço aí a analogia com, pô, metrô, né? Todo mundo querendo ir para a direita, e tu querendo ir para a esquerda. Todo mundo querendo entrar no metrô, e tu querendo sair. Então muito peixe grande, família. Olha, operando o vendido, o euro dólar, vendendo milhões, pô, cacetando o venda, né? Oferta gigantesca, e tu me quer comprar? Tu quer comprar baseado no gráfico de 1 minuto e 30 segundos? Para de fazer isso, meu irmão. De operar contra a manada? Vale mais a pena aí tu buscar um descanso, por exemplo, do mercado. Certo? Um pullback em determinada região. E a favor da manada? A favor do pessoal do metrô ali que está saindo? É, simbora, pô, operar de modo profissional. A favor aí do fluxo, né? Nesse caso, um fluxo vendedor, oferta gigantesca, muita barra de volume, né? No trade-in-view eu consigo ver aqui uma entrada de volume gigantesca. Fora que aqui o RSI, ó, está trabalhando sobrecomprado desde as 11h10. O jogo do Brasil aí, ó, pum, né? Caindo com força. Derretendo com força. Certo? Pós aí, né? Meio dia, uma hora aqui, no caso, começou o game. Mas não que isso tenha influenciado no ativo euro-dólar, né? Mas só para, porra, tu vê que já está um tempinho caindo. Por isso que essa operação não é das mais bacanas. Aí, ó, o pullback está entrando. Pode vir na zona rompida que foi esse fundo agorinha aqui. Beleza? Então, porra, a tendência já está um pouco cansada, né? O correto seria pegar, por exemplo, o rompimento da média aqui de 99. A verde é de 200 ou de 99? De 99. Tá? A azulzinha é de 200. Vamos embora. Não entrou volume, viu, família? Não entrou volume. Não vou cacetar outra venda aqui, não. Vamos ver como que está em M1. Ah, M1 serve para isso, ó. Para tu confirmar a entrada de volume. O back rolou em M1, viu? O backzinho já rolou em M1 ali. Ó, vou pegar mais duas. Certo? Mas daí, família, para 45, para daqui 15. Tu vai ver aí o trading desenrolando. Ah, o trading acontecendo aí. Beleza? Então, peguei aqui. Apesar de não ter entrado um volume bacana em M5, certo? A gente já vê ali o gráfico em M1, por exemplo, sinalizando o fim do pullback. Então, o pullbackzinho segurou na média. Já cacetou uma oferta aqui. Agora está vindo testar máxima aqui, testar média de 20, né, família? Testar fundo também que rompeu. Então, boa região de trading aqui é a que a gente pegou. Tá? Simbora. Simbora. A primeira taxa que a gente pegou, a princípio, está dando loss. Vamos ver. Falta aí alguns segundos para o fim da vela, né? Mais 40 segundinhos aí. Simbora cacetar lucro. Independente do resultado, vamos gerenciar, né? Porra, chega de operar com uma criança. Quebrar banca. Operar baseado em live, operando ao vivo. Isso é loucura, meu irmão. Tem que começar a se profissionalizar. E o canal aqui traz justamente isso. Te recomendo aí a conhecer o conteúdo. Se tu não conhece, né? Começar a acompanhar, parar de roletar, operar com base em análise, operar como os grandes bancos, grandes corretoras, grandes instituições. Ó, vamos ver. Vamos ver se a gente pega no fim aí essa taxa. Paga nós, porra. Vamos embora. Ó, a princípio vai pagar, hein? A cinza ali, né? Vamos ver se entra um volumezinho no fim. Tá? Vamos ver se entra um volumezinho no fim. Não entrou. Voltou o 5K. Certo? O que isso quer dizer, JR? Quando volta? Quer dizer que, pô, parou na mesma região, né? Como se fosse um 2G. Então o investimento que eu fiz volta aí. Ah, então vamos cacetar mais uma taxinha. Pô, não era de R$1.590, né, mano? Vamos pegar mais uma de R$3.500 aqui. Tá? Pra gente ficar com uns R$15.000 mais ou menos. Ó, deu R$15.90. Pô, fi de cabeça. Quase que acertei, hein, meu irmão? Pra gente ficar com uns R$15.000. Já que a gente teve ali o nosso valor retornado. Já que tava na mesma localização, né, família? Vai-se embora. Pô, eu acredito muito nessa operação ainda. Porque o fluxo é forte, né? Pra gente começar a operar comprado aqui. Tem que começar a romper topo. Romper média móvel. Então eu penso em operar vendido. Certo? Penso em operar vendido aí. Apesar da tendência estar mais cansadinha. Tá, família? 15 minutos aí pra essas três taxas. Que, porra, era duas, né? Acabou se tornando três aí. É, porque agora a nossa primeira operação lá no início fechou. Isso é, porra, é tu ir piramidando, boletando vela a vela. Mas tem que ter método, né? Eu tô fazendo vela a vela de M5. Certo? Então se a vela entrar volume... Não entrou muito volume, né? Pra gente ter pego aquelas duas últimas taxas ali. É, na verdade, duas últimas não. A gente pegou mais uma agora, né? As duas ali anteriores. A gente pegou seguida de 5k, né? Não chegou a entrar muito volume. Mas, pô, vamos lá. Vamos acreditar nesse fluxo aqui. Eu já trago o resultado pra vocês. Em primeira mão e várias dicas, tá? Calma lá que eu vou trazer um insight bem valioso aqui. Pra tu começar aí rumo à prosperidade, né? Porra, parar de quebrar banco. Eu sei o que é, família, quebrar banco. Pô, quebrei uma porrada. Mais de 13. Tá? Botava 50. Então fazia dinheiro, mas depois entregava tudo pro mercado. Vou falar sobre tudo isso. Várias dicas e insights no fim aí. Fica até o fim, tá? Trazer o resultado também. Independente do resultado. Né? Muitos canais aí manipulam. Tomar porrada do mercado. Vou mostrar. Até porque o trading foi bem embasado. Tem que operar pra operar bem. Independente do resultado. Já, já tamo aí. O pullback finalmente terminou. O pullback finalmente terminou. Família, ó. Tá entrando volume, tá? Nosso trading acaba daqui a... Cinco minutos, na verdade, né? Seis na real. Cinco e... Cinco segundos. Tá? Cinco minutos. Então mais uma velinha que agora vai cacetar a princípio esse fundo. Vai violar esse fundo. E vamos esperar, né? Eu espero aí que pague todas as taxas, tá? Porque agora entrou o volume sinalizando o fim do pullback. Beleza? A gente olha em M15, tá? Que fecha daqui a cinco minutos a vela. E a gente já vê uma vela também, né? Com mais volume. Diferente da vela de indecisão que foi a vela passada. Então, pô, cenário super positivo aí pra nossa operação. Dependendo do volume que entrar nessa vela aqui, eu caceto mais uma operação em seguida. Tá? Vamos boletando aí conforme a tendência vai andando. Vamos ver o que vai acontecer. Se embora aí prestar muita atenção pra tu extrair, viu família? Muitos insights. Muitos pediram esses vídeos, né? De operando na prática aí na Binomo. Ou em outras corretoras, né? O conhecimento é universal. Tudo que tu aprende aqui funciona pra tu operar em todas as corretoras, né? O mercado é o mesmo. Binomo, tem outras aí, como o Kutex, Iq Option, Pocket Option, Expert Option, certo? Então, eu curto muito a Binomo, certo? O mercado aberto, porra, o payout aqui, o pagamento das moedas na Binomo é muito melhor do que em outras corretoras. Por isso que eu acabo operando bastante na Binomo, viu família? Mas tem vídeos aí operando em outras corretoras. Mas o conhecimento referente à análise, ele é universal. Tá cacetando fundo. Cacetando fundo. Simbora. Ó, não entrou aquele volume que a gente esperava, né? Após o pullback, tendência tá meio cansada, viu família? Tendência aí tá meio cansada. É... Se entrasse volume, eu ia começar... Ia continuar, na verdade, né? Pegando operações em seguida e aproveitando a tendência. Sempre operações longas, né, investidor? Tu percebe que eu aproveito do movimento. Porra, teve uma vela de alto aqui no meio do caminho. Ele não vai refletir no meu resultado final porque eu tô operando o movimento aqui, certo? Eu tô fazendo uma venda mais longa a favor do movimento, não do destino de uma vela de M5. Ou seja, um trading com 5 minutos de inspiração. Ou de uma vela de M1. Um trading com inspiração de 1 minuto, né? Daqui a 1 minuto eu coloco aqui no tempo. Certo? Eu tô operando o movimento. Quase que não paga, viu família? Quase que não paga. Tá? Simbora. Finalizou, hein? Então, pô, dinheiro no bolso é o que importa. A gente operou pra operar bem. E se o resultado negativo viesse, a gente ia gerenciar, viu família? Saiba que quando tu opera como uma criança, pô, tu tá sabotando o teu sonho, irmão. Simbora aí revolucionar. Tá? Começa a acompanhar o canal aqui, o conteúdo do canal. Que eu tenho absoluta certeza que tu vai começar a colher resultado positivo. A dar aquele tiro de sniper, né? Fazer, porra, um trading, dois tradings por dia. Mas, pô, trading profissional, trading bem embasado. E começar aí pra consistência. Parar de roletar. Parar de operar aí com base em nada, né? Com estratégia perfeita, ctrl-c, ctrl-v. Com base em indicador. Simbora analisar preço e volume e buscar confluência com o indicador. Aí sim, buscar uma confirmação no indicador. Mas não operar com base no indicador. Tem gente que opera com base em indicador. É estratégia que viu no YouTube. Simbora aí, cara. Eu tenho certeza que tu vai largar essa quebra de banca constante, viu? E membros da revolução, tamo junto, viu família? Parabéns por muitos aí estarem super dedicados nessa caminhada. Tá? Eu quero fazer eventos ao vivo aí. Dá um alô no chat se tu quer que role esses eventos. Só pra mim ter uma ideia. Isso tem público, né? Tô afim de fazer evento ao vivo pra gente ir lapidando, meu irmão. Lapidando o que tu tá errando, né? Pô, JTR. Eu tô fazendo isso e isso e aquilo. Talvez tu falar um pouco sobre as operações que tu fez no dia. E eu vou começar aí a te dar pro chão de orelha onde tem que dar, né? A gente tentar lapidar isso daí pra, porra, começar a colher resultados positivos. Eu sei que tu é capaz. Tu é merecedor, né, meu irmão? Tá todo dia estudando aí no canal. Então eu quero te ajudar o máximo possível, viu? Te lapidando de perto, né? Porque às vezes dando um conselho geral não soluciona aquele problema específico, né? Que tu tem. Então, tô afim de fazer esses eventos ao vivo. Trocando ideia, né? Vendo o problema aí de vocês aí, viu família? E dando dicas aí que, pô, eu creio que muitos estão sofrendo, né? Estão com problemas que eu enfrentei, por exemplo. Ah, porra, André, eu tenho um gerenciamento em mente. Eu vou buscar dois tradings. Ou vou buscar cinco operações, né? Se eu errar duas, eu paro. Mas eu não consigo seguir esse gerenciamento no momento de operar. Irmão, bora lapidar tudo isso daí, viu? Também já fui de não sigo o gerenciamento. Não deixa pra, pô, ah, eu vou começar a me profissionalizar ano que vem. Agora, agora, tamo junto. Hasta la vista, investidor. Não esquece de deixar o comentário, família. Comenta aí. E compartilha com o parceiro no zap esse vídeo. Pode ajudar alguém. Vai que tu ajuda alguém aí a largar essa inconsistência, essa quebra de banca. E o cara começa a colher resultado positivo, né? Ô, meu parceiro, André, minha parceira, só quebra a banca, né? Tá desistindo do mercado. Manda esse vídeo pra ele, pra ela. Pra que tu ajuda alguém, né? Não esquece de deixar o comentário, que isso ajuda demais também, viu? Prata da Casa. Comentário aí, pô, dando feedback nesse vídeo. Curti muito, André, esse estilo de vídeo, né? Falando se tu quer aí essas lives, né? Eu comentei um sim aí, já basta pra saber que tu tá interessado. Pra mim, saber que tu tá interessado. Aí, no fim, eu vou deixar mais conteúdos pra tu continuar estudando, meu irmão. Tá? Pra tu continuar estudando. Lembrando, novo no canal, se inscreve e ativa o sininho. Vê aí, Prata da Casa. Tu que já acompanha o conteúdo do canal. Se o sininho aqui embaixo, abaixo aí, tá ativado. Super importante que tu ative, viu? Caso contrário, o YouTube não envia os vídeos que eu posto. Tá? Pra quem não ativa o sininho, né? Então, vê aí embaixo, viu, família? Viu, Prata da Casa? E se embora, porra. Eu tô dando meu sangue pra evolução, viu, família? Se embora aí, revolucionar a tua forma de operar. Operar de modo profissional. É, eu não sei aonde ainda, né? O que tá te fazendo perder dinheiro? Aonde tu tá errando? Mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir aí. Vou produzir conteúdos focados no que tá te fazendo perder dinheiro. Essas lives, por exemplo, é pra isso. E a revolução, meu irmão, não vai parar. Até que todos os Prata da Casa aí estejam olhando o resultado positivo, né? Deixando o mesmo positivo. Sabendo perder dinheiro. Não é porque tu é um Prata da Casa profissional, um trader profissional, que tu não vai mais perder dinheiro, né? Tu vai saber perder dinheiro, operar de modo profissional e fechar R$1.000 no positivo no fim do mês. R$5.000, R$10.000, crescendo. Esse é o intuito, né? Vamos largar aí a roletagem, né? Clicar em comprar e vender, achando que é dinheiro fácil, igual o pessoal prega comumente aí no YouTube. Tamo junto. Hasta la vista, investidor. Ó, aparecendo aqui no fim agora conteúdos pra tu estudar. Clica em algum deles aí, meu irmão, e vai pra cima. Lembrando, cadastro na Binomo, família. 100% de bônus sobre o primeiro depósito. O link tá aí no comentário fixado, tá? Lembrando, eu não participo dos seus tradings, das suas operações, tá? Não ganho sobre loss, não tem essa palhaçada comigo, não. Beleza? Fez o cadastro pelo link fixado. Beleza? Usou o códigozinho Binomo 100 no momento de fazer aqui o depósito. Simples. Garantiu 100%. Pensa bem, né, no valor que tu vai botar, porque é só no primeiro depósito que tu ganha esse 100%. Botou 100 e ganhou 200 pra operar. Beleza? A melhor corretora, porra, sem sombra de dúvida. Se bora largar com o Tex, largar aí aqui. Na verdade, tu pode optar por qualquer corretora, né? Eu recomendo a melhor. Opero também em outras corretoras, porém, payoutzinho aqui tá, cara, surreal. 86% no euro dólar, que é mercado aberto. Ó, mercado aberto aqui, meu irmão, comanda, né? Comanda, acima de 80% payout e mercado aberto. Quando entra em OTC, péoutzinho da hora também, pra quem curte operar a fim de semana, né? Então, e a plataforma tá cada vez menos bugada, viu, família? Pra quem reclamava do delay, de travar, cada vez menos bugada. Beleza? É isso. Hasta la vista, investidor. Conteúdo desaparecendo aí na tela. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.